Mara que a Rafa esteja em casa Ué Quem será a sua? Ué Arlequina! Rafa, Rafa, preciso de você Entra, entra Rafa do céu, preciso da tua ajuda Arlequina, mas o que aconteceu? Você estava sumida É que tem um velão novo que está perseguindo todo, todo, todo mundo E ele acabou de machucar minha amiga Vai comigo, vamos comigo salvar ela, por favor Mas onde que ele está? Lá na floresta, vamos, vamos Calma Arlequina, calma Vamos de moto que é mais rápido, espera Vamos lá Vamos lá Gênero? Ai, eu esqueci de mandar a velocidade Vamos Vamos lá Vamos lá Arlequina, vamos Oi gente Oi pessoal Eu estou aqui com a Arlequina E a amiga dela está ferida, pessoal Tem um novo vilão aqui no condomínio E agora a gente está indo para lá de motinha Tentar salvar a amiga dela Ai Arlequina, tomara que dê certo, né? Ai, eu espero que não tenha Ai, gente Ai, tomara que ele não faça É, tomara que ele não faça nada de mal Todo mundo Todo mundo Ele está atrás de todos os vilões? Todos, todos Gente, quem? E não é só vilão, é herói também Herói também? A gente está vendo que se escondendo Meu Deus Eu andei sumindo, né? Você está sumida mesmo, Arlequina Não Foi por isso, então? Foi por isso Porque imagina Eu não podia deixar mais ninguém ficar nessa situação, né? Se eu fosse na casa de fastade Ele viesse fazer mal para ti Para a maçudinha Eu não ia conseguir Por isso que você está uma tampão sumida Ai, meu Deus A minha consciência não ia me deixar livre Mas hoje eu não tenho mais o que fazer Mas ele é muito poderoso, então Porque se ele pegou até os heróis Os vilões todos juntos Sorte que você está aqui, Arlequina Minha amiga Você não tem ideia de comer Ai, eu estou muito curiosa Pessoal, vocês aí de casa Escrevam nos comentários Quem vocês acham que é a amiga da Arlequina Ai, Arlequina Vamos lá, então Vamos correr muito Ai, será que ele vai estar lá Eu espero que ele nem esteja lá Mas a gente tem que salvar ela Ela é muito especial Vamos salvar, pessoal E vocês já torçam aí por nós, hein? Nem fala, vamos Se ele tiver aliados Eu não fui aliados, tá? Ai, tu olha aqui Não, acho que ele está trabalhando só assim Mas ele é muito poderoso Ai, eu acho que é perigoso deixar a moto aqui A gente vai chegar muita tensão Vamos esconder a moto e a gente volta Pessoal, estacionamos aqui E eu acho que o vilão novo está lá atrás E está com a amiga da Arlequina Olha aqui O que a Arlequina está fazendo, gente? Está escondida atrás do poste Ai, meu Deus Arlequina, vamos para lá, menina Eles estão lá, né? Eu estou vendo ele Eu só não consegui ver ele lá Você está vendo? É aquele de verde? Gente, eu vou virar aqui a câmera E vou mostrar para vocês Vamos lá Olha lá, gente Vocês estão vendo que tem Um negócio verde lá E eu acho que tua amiga está lá com ele A Arlequina Eu estou vendo ela Veja Você está vendo? Tem um negócio lá Eu acho que é a perna dela Ai, meu Deus Vamos correr atrás da árvore, vem Ele machucou Ele machucou ela Ele machucou ela Gente do céu E você? Ele não te machucou, Arlequina? Ai, eu consegui fugir Porque eu fui atrás de você Nossa, que sorte Vamos ver aqui Ai, gente do céu Vamos esconder atrás dessa árvore Está vendo? Olha lá Estou falando, Arlequina Acho que é ela, ó Está vendo que tem alguém caído ali, ó Ai, ela ainda está viva Ai, que bom, né, Arlequina? Meu Deus Olha, ele está lá Deixa eu vir mais para cá Vem Se eu não tivesse conseguido fugir Se eu não tivesse conseguido fugir A gente não ia estar aqui para salvar ela Ai, meu Deus A gente tem que salvar ela Pessoal E agora? Esse vilão novo Ele tem um negócio Um pau, um cajado E a Arlequina disse que ele é muito poderoso Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai salvar ela? Ai, eu preciso de uma ideia Tu tem alguma ideia? Ai, eu não tenho Pessoal Vocês aí de casa Tem alguma ideia? Por favor, ajuda a gente Verdade Porque se ele tem força Para superar tua amiga Heróis, vilões Gente, ele é muito forte Como é que a gente vai vencer? É assim, assustador Ele é assustador Ai, que bom que eu não vi ele de perto ainda Mas talvez a gente tenha que ir para perto dele Eu não sei Vamos ter que salvar ela de algum jeito Vamos ter que salvar, gente Porque amigo a gente nunca deixa na mão A gente sempre, né Vai atrás e ajuda os amigos E agora? Ai, não sei o que a gente vai fazer Ai, uma ideia Vamos pensar Tá fazendo uns barulhos estranhos Ai, a Lequina E agora? Eu ia chamar A Massudinha Mas a gente sempre tem que chamar a mãe Ai, gente Ela tá na escola agora Ai, agora Já sei, já sei A gente pode tentar distrair ele Porque daí Sei lá A gente faz um barulho ali para frente Daí ele sai de perto E a gente cata lá rápido O que você acha? Será que vai dar certo? Porque a gente tem que usar a inteligência, né? Ele não me conhece Ai, pode ser Será que é uma boa ideia? Porque se ele é muito forte Às vezes ele pode ter muita força Mas não ser muito esperto, né? A gente tem que enganar ele, gente Ó, vamos tentar isso Ui, tem uns bichinhos me picando Ai, meu Deus E agora? Eu acho que Vamos tentar Ele já vem Ele não te conhece Então é mais fácil Ele não me conhece Eu posso sair gritando Ah! Ai, daí ele vem Não, não Só que ele me conhece Então ele não pode te ver Ou Ele tem que me perseguir Para você ter E eu salvo ela Ai, pode ser Mas e se ele te pegar? Se eu ir bem longe Ele não corre tão rápido Quanto eu Ai, que bom Pelo menos isso, né? Eu vou fazer um barulho Ele tem que ter um ponto fraco, né? Olha, o que você acha? Deixa eu virar aqui Para vocês verem, pessoal Olha só, gente Eu pensei em a Elequina Correr para aquele lado Porque eles estão para lá, ó Para cá Ai, cadê? Ali, ó Ai, meu Deus Acho que ele está olhando para cá Elequina Então o que você acha? Daí você atrai Grita Não sei, né? A gente não sabe o nome dele Mas você vai por aqui Daí eu pego E vou indo aqui por trás E pego ela E levo ela para a motinha Mas depois daí Você vai encontrar a gente Na motinha Ou como é que você vai fazer? Então Ou se a gente se encontra lá em casa? A motinha dá só para duas, né? Ai, é verdade Acho que vai ser muito pequena Você leva ela Tá bom Eu já consegui fugir dele uma vez Você vai fugir de novo, Arlequina? Eu vou fugir Você é muito forte Você quer, você quer, você quer ir lá Ai, meu Deus Eu queria alguma coisa Eu perdi meu taco Não tem nada para me defender Vamos procurar alguma coisa Gente, vamos procurar alguma coisa Ai, meu Deus Ela está ali Vai dar certo Vai dar certo Quem será que é essa amiga da Arlequina? Ai, não sei Mas ela deve ser gente boa Porque a Arlequina é muito bacana Está ali sozinha Gente Eu acho que é a Mulher Maravilha Mulher Maravilha O que aconteceu? Meu Deus Você está ferida Meu Deus O que ele fez com você? Arlequina Você está toda machucada Arlequina Calma, eu vou te ajudar A Arlequina vai vir encontrar a gente Vem, vem comigo Vem comigo Eu sou a amiga da Arlequina Vem, vai dar certo Vamos comigo Vamos comigo Deixa que eu te ajudo Vem Vamos lá Vamos lá Mulher Maravilha Meu Deus Esse bilão é muito mau, gente Cara, ele é muito forte, cara Ai, eu vou te ajudar Ai, que bom Que bom que a gente conseguiu te salvar Vai dar tudo certo Meu Deus Ele está voltando Ele está voltando Corre, corre Ai Ai